E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Ex-ator global tem prisão decretada e poderá usar tornozeleira eletrônica Olha só, está no blog, está no site, está em todos os lugares Filha de ator deveria receber pensão, porém, como isso não aconteceu A prisão do ex-ator é decretada, porém, a filha dele é vendedora de loja Vejam só galerinha, na última semana, um grande ator teria tido a sua prisão decretada Pela Justiça do Estado de Santa Catarina, segundo informações do Léo Dias Esse ator terá que cumprir uma prisão domiciliar e ainda deverá utilizar tornozeleira eletrônica A decretação de prisão do ator teria como objetivo forçar o pagamento de uma dívida Que corresponde ao não pagamento de pensão alimentícia A ex-mulher de André, Cíntia Benini, estaria exigindo que o ator quite uma dívida a cerca de R$ 350 mil A dívida do ator corresponderia às parcelas não pagas de pensão alimentícia Em favor de Valentina, filha do ex-casal O montante se acumulou entre os anos de 2017 e 2019 O valor das parcelas mensais que teriam que ser pagas pelo ator Gira em torno de R$ 4.500 Ainda em julho deste ano, a Justiça chegou a penhorar bens do ator e até chegou a bloquear uma conta dele Contudo, encontraram apenas R$ 18, segundo a coluna citada O ator terá que ficar 60 dias em prisão domiciliar O advogado do ex-lobal, Dr. Silvio Guerra, declarou que o mesmo irá cumprir determinação judicial Mas não disse nada a respeito ao pagamento da dívida Silvio Guerra aproveitou para enfatizar que no momento o ator se encontra desempregado E não há como arcar com os compromissos de forma integral A última aparição do artista foi no programa Dança dos Famosos, idealizado por Faustão Que recentemente também se retirou da TV Globo O ator que estamos falando aqui é André Gonçalves Ele que teve um relacionamento com Cíntia Que se conheceram no ano de 2002 Que em ambos participaram do reality show Casa dos Artistas Idealizado pelo canal SBT Além de Valentina, o ator também é pai de Manuela e Pedro Arthur Atualmente o ator está casado com a também atriz Daniela Winitz Olha aí galerinha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau